O vendedor Cira continua usando espaço público de atividade e negócio. Tamba líder nacional na entidade Balon apoia o Cicotoc. Diretor Guarra está marcado no turismo município de Ilha, Arthur Henrique e Atokestão, Nem. Tamba mais que durante o governo de Rússia, equipa conjunta organiza o vendedor Cira, nem ocupa espaço público, onde se concentra em mercado marleuano, nem o vendedor Cira, nem ela cumpre a decisão, nem. Tamba o vendedor Cira, Rona Liu, nem o Cira, nem suporta o Cicotoc. A declaração vai ter nem o nome, e nós temos agora que o Academista Balof não é que o Cira suporta, nem o Cira, nem a 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 Cira. Tamba mais que o Cira, mas a Cira, não é a Cira, nem a Cira, nem a Cira negra. Hemos desc permisos, acho importante é um ninerário a San Cristóoc, sempre analista amigos empresários, não a Cira, as ordem de Rússia, as turpo do Sibia E parte selou, vendedor se lhe acolhevam em seus mercados e compradores. O governo já está preparando o mercado com o mercado, o mercado está se sentindo. O mercado está se sentindo, o mercado está se sentindo. O mercado está se sentindo, a maioridade do mercado. O governo não conseguiu fazer o mercado, mas o mercado está se sentindo. O que é isso? O máximo é 5 ou 10 dólares. Mas o mercado não vai ser. Tira a observação do GMM, vendedor CIRNB faz a sanidade em Pucallan, e a audiência em força meia-né, mas o mercado está bem no bairro PT, faturada, ex-mercado Comoron e Oin, elem-lui, campumbaro, mas o mercado não vai ser. Tira a lei número de torno de cento, para a região de Rua Salve Senual, e a ordem pública, para o cidadão CIRNB faz a sanidade em espaço público. Antes de presidente da República, presidente e autoridade do município de Ili, PDHJ, no intelectual CIRNB, condena uma caça-acta de violência na Beihala, ou se equipa guardas na município de Ili, também considera viola direitos humanos. Abraão Amaral, GMM.